MÚSICA Fala galera, beleza? Eu sou o Beto E bom galera, hoje trago pra vocês o mapa da dimensão dos mortos ou dimensão da morte Para o Minecraft Pocket Edition, sim galera, um mapa sensacional que estou trazendo pra vocês E para a instalação desse mapa, é muito simples, vocês vão aí na descrição e vão baixar uma pasta .zip Daí vocês vão extrair essa pasta, daí vai ter uma pasta normal, vocês copiam essa pasta normal Vão em games, com .mojang, Minecraft, Perodes e cola lá, beleza? Daí você entra aqui dentro do seu Minecraft, seleciona lá o mundo e já vai estar funcionando de boa Quando você entrar aqui, ó, vai aparecer Seja bem-vindo ao mapa Dimensão of the Ad, a dimensão dos mortos Mapa criado por Victor Gameplays Youtube Victor Gameplays, né, também tem aqui, ó, use a cabeça, que é a cabeça do Victor Daí tem o Twitter dele Por favor, se gravar, deixar os créditos, eu vou deixar os créditos dele aí na descrição Daí, olha, vem conhecer mais mapas Ele, galera, é um mapa maker brasileiro que tá fazendo vários mapas feras, né Eu já trouxe o mapa dele aqui do Tiendi, que ficou sensacional, né A cidade, na verdade, do Tiendi E por que tá falando pra usar essa cabeça? Olha, se eu pego ela, vai aparecer tudo isso de efeito Galera, olha o tanto, sério É efeito demais, cara Aí é pra você vestir ou, sei lá, usar pra bater Mas se você colocar no chão, já era Você perdeu tudo Olha, aqui tem umas poções Também tem massa dourada e tudo mais Esses itens pra você tá indo lá Pra meio que batalhar Vai ter uma batalha lá, né Deixa eu tá saindo aqui, ó E é meio que uma casinha que você vai começar Ai, sem falar que eu tô sem a minha skin, galera É que eu nem encontrei mesmo E olha, ali tem, olha O senhor Capiroto Pig Cara, o que que fizeram com o Rubem? Cadê meu porco? O Rubem transformaram no Capiroto aqui no mapa Caraca, velho Mas olha, o porco tá preso aqui com a vaca, hein Beleza, vamos continuar aqui O mapa, cara Olha, o mapa ficou sensacional aqui, ó O lobby ficou incrível, cara Aqui até gaguejei um pouquinho Mas olha, aqui, ó Temos nada Era pra ter um item, eu acho que aqui Ah, tem três pontinhos Ah, e aqui vai ser meio que o portal Que vocês vão tá indo Eu aconselho se você tiver com a dificuldade No máximo, já pra tirar o PVP Lá na dimensão dos mortos Com uma massa dourada encantada Antes de descer aqui, ó Daí você come ela E vai descendo, olha Daí você nem vai levar dano Por causa da resistência ao fogo E esse mapa, galera Ele foi feito no Nether mesmo E ele é meio que um Nether Diferente aí Para o seu Minecraft E ficou sério Muito da hora mesmo E esse botão Será que é só pra decoração Ou explode alguma coisa? Deixa eu ver Não, caraca Não acontece Meu Deus Que que spawnou aqui? Caraca Tá spawnando esqueleto do Eater Esqueleto normal, cara Foge Foge Aqui tem um baú Vamos ver, vamos ver Beleza Aqui tem duas massas douradas E mais esqueletos Na verdade, ossos Cara, eu até confundi E aqui, se não me engano Tem um boss, cara Que dá pra gente enfrentar Com um arco Só que eu não tenho arco Isso é o pior Vamos ver onde que fica E cara A dimensão ficou sensacional Aqui, ó Já matei um ghast Porque eu sou muito Pro brincadeira Mas a dimensão Tá muito legal mesmo E ela chega até Da lag aqui No meu Minecraft Cara, é muito legal Olha Mais massa dourada Ouro e carne podre Não é tão útil assim E caraca Eu queria achar o boss Galera Nossa, é muito difícil Será que ele fica mais Pro meio assim? Sei lá, cara Eu acho que fica mais Pro centro, né? E olha Só tô achando o baú Mas o boss Que é bom ou nada E eu queria saber Nós precisamos de arco e flecha Eu queria saber Como que a gente vai conseguir isso Ah, galera Encontrei ele Olha aqui Se não me engano Esse é Eita, caraca Que que foi isso? Nossa, galera Ai, eu não falei disso não Mas olha isso aqui Parece um olho Isso aqui é um planeta Sei lá Com um negócio Meu Deus do céu Não posso nem explicar Mas ficou muito fera mesmo E vamos enfrentar esse boss Com esse veneno do Eater aqui Olha Ah, aqui tem arco e flecha Ótimo, cara Bom Agora vamos pegar essas flechas aqui Eu acho que eu só preciso de uma, né? E beleza Deixa eu equipar aqui E eu devia ter tomado essa poção Desde o início Eu sou muito anta E por isso que eu não tomei E galera Agora que eu percebi Usando a cabeça do Victor Gameplays A gente fica praticamente invencível O mob vem atacar a gente E ele morre, cara Engraçado demais E é muito útil Vamos tá descendo aqui Será que aqui atrás tem algo? Não Acho que é só pra ter mesmo E vamos descer aqui embaixo Pra ver o que é O que nos aguarda, né? Qual será a aventura que nos aguarda? Deixa eu descer aqui Beleza Cara, que demora pra descer Eu vou fazer uma estratégia louca Nossa, galera Eu sou muito louco, véi Sorte que tinha água aqui E olha Aqui tá o boss Eita Dando spawn de Gert Nossa, galera Tem que destruir os spawns deles Eu vou tirar a dificuldade rapidão Senão eu vou acabar com o mapa, cara Nossa, que fera Daí você acerta ali No botãozinho de TNT Deixa eu Nossa Eu também não ajudo na mira, né, cara? Olha Nossa, errei de novo Deixa eu ver Errei de novo Ah, não Agora eu acertei E agora tem que acertar no outro Você vai ficar spawnando o Ghast toda hora, cara Mas será que tem como rebater uma bola de fogo e cair aqui? Nossa Isso é incrível, né? Deixa eu aumentar minha renderização Pra vocês verem melhor o boss E olha, cara Que fera O meu Minecraft tá travando tudo Mas olha que fera É muito legal mesmo E você tem que acertar, olha Naqueles botões ali Deixa eu tentar Acho que eu acertei, né? Vamos pensar que eu acertei Deixa eu tentar mais uma vez Galera, eu acertei aqui E olha o que aconteceu Nossa, eu tava bem quieto na minha E do nada começou a explodir tudo Caraca, velho É sério Eu não tinha matado esse boss aqui Sem gravar, galera É sério Tá sendo uma surpresa e tanto pra mim E olha Tá tudo explodindo aqui, cara O que que aconteceu? Nossa Praticamente não sobrou nada do boss E tinha um spawn de Ghast aqui Que eu não tinha mostrado pra vocês, galera Mas aqui embaixo também Tem outro spawner E a gente meio que matou o boss E será que a gente terminou essa dimensão? Acho que a gente meio que terminou ela E olha É um Nether normal e tudo mais Cara, eu acho que um negócio Que ele podia fazer nos mapas dele É fazer o mapa no modo sobrevivência Porque ia ficar muito fera Porque dá pra você fazer o seu mundo E vir em dimensões assim Diferente No próprio mundo survival Já é uma dica aí pra você Victor Gameplays Mas bom Esse aqui foi o mapa Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá uma flechada no like Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso, galera Até mais Beijo Tchau 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 Tchau